Fala galerinha, beleza? Tô muito feliz aqui hoje, galera, muito mesmo por vocês. Vocês fizeram isso possível. Para aqueles que duvidaram do time GEL, se seríamos fortes ou não, já chegamos a mais de 15 países diferentes internacionais. E o que isso significa a você? Galera, que qualquer um de nossos membros, quando forem viajar a outros países ou outros países vierem ao Brasil, vamos efetuar trocas de Pokémon. E já vamos ter uma agenda com uma lista de solicitação de cada Pokémon que uma pessoa deseja e vamos preencher essas trocas, galera. Então, o nosso time vai ajudar a todos os treinadores com trocas e acesso a Pokémons diversos de outros países para aqueles que não podem viajar, beleza? Então, espero estar ajudando vocês, assim como vocês estão ajudando a mim. Nossa lista do time GEL foi atualizada. Então, todos os vídeos na descrição, é só olhar embaixo. Abaixo do vídeo vai ter o contato do líder de cada estado. Basta você mandar uma mensagem no WhatsApp para ele que você será adicionado ao grupo e ao time, galera. Nem todos os estados ainda estão com os quatro anciões. Os anciões são os líderes e você também tem a chance de, possivelmente, ser um de nossos líderes. Para ser líder, galera, são as pessoas que mais têm conhecimento de Pokémons, que estão ajudando aí, são dedicados ao time e também querem ajudar com essas trocas, beleza? Para ser promovido, vai depender aí do líder de cada estado. Então, galera, vamos nos ajudando, vamos crescendo, que vocês também serão premiados aí dentro do grupo. Outra coisa, Portugal, galera. Agora, me desculpe por não ter posto no vídeo passado, está aí abaixo também o líder de Portugal. Vocês podem entrar em contato com ele e assim vão entrar para o grupo português, porque também queremos os seus Pokémons. Sobre a cor do time, galera, muita gente me pergunta, o time gel vai ser azul, vermelho ou amarelo? Vou explicar o porquê eu acredito que não devemos ter uma cor fixa. Se uma cor dominar o país inteiro, galera, porque o nosso time atualmente é o mais forte, não vai adiantar de nada. Só vamos ter ginásio da nossa cor e, com isso, só vamos poder deixar nossos Pokémons treinando lá e não teremos as batalhas que são bem emocionantes aí para o jogo. Então, é muito importante que o time gel tenha líderes, sim, em todas as cores e dividimos isso muito bem para que realmente seja uma experiência muito legal no Pokémon GO. Queremos encontrar ginásios parceiros, onde vamos poder treinar, mas também queremos ginásios inimigos, onde vamos poder batalhar e ganhar mais experiência. Como falei, pessoal, só tenho a agradecer a todos vocês. Aqueles que tiverem amigos também do seu estado, já convidem, chame para o time, porque quanto mais membros tivermos na comunidade, melhor vai ser essa experiência com troca de Pokémons. Outra coisinha para finalizar, sempre que possível, galera, espero que possam deixar o joinha, tanto nos vídeos em português e inglês, porque com os joinhas a publicidade do YouTube aumenta e nosso canal e nossos vídeos ganham mais visualizações futuras, com isso crescendo ainda mais o time gel e também ajudando a todos nós. Agradeço a todos vocês que estão fazendo isso possível, que estão me ajudando, espero estar retribuindo da melhor maneira possível. Quando chegarmos aos 10 mil inscritos, já avisei a vocês, vou começar a fazer sorteios, vou tentar sortear camisas, vou tentar cartão da Google Play, cartão da App Store, para que vocês também possam ter um início muito bom aí no jogo de Pokémon GO. Agradeço a todos, espero que gostaram muito da nova intro e fui!